Fala pessoal, tranquilo? Quero deixar meus parabéns pra você que assistiu a todos os vídeos, pois chegamos ao último vídeo da nossa oficina de criação do personagem. No vídeo anterior a gente falou sobre formas e silhuetas, e a importância dessas características. Nesse vídeo, vamos falar de expressões e emoções. Nem preciso falar que estamos a todo momento em busca de trocas de emoções e buscando sentir algo. Antes de qualquer imagem ou cena, o que a audiência faz, em sua maioria, é escanear as emoções. Quando falo escanear, eu quero dizer que ela observa e em primeiro momento já sente o impacto da carga emocional da imagem. O estudo da semiótica vai chamar isso de primeira idade, que basicamente é quando o nosso senso crítico vai apelar para o que está exposto superficialmente. E quanto mais nítida a emoção, mais fácil de se captar será. E com os personagens isso não é diferente. Quanto mais enfática for a emoção exposta, mais dinâmica o personagem vai apresentar. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, o Tanto, do Elefante do Tarzan. O Abu, o macaquinho do Aladim. E o Ior, aquele burrinho triste do Ursinho Pulfo. Observe que esses personagens, em sua maioria, têm as falas reduzidas. E suas expressões e emoções são a sua voz principal. Para que você seja bem sucedido no processo de criação de expressões e emoções, eu vou disponibilizar um guia com várias facetas emocionais e de expressão para você baixar e estudar. Vai estar aqui embaixo na descrição. Beleza? Uma dica bem esquisita, mas que ajuda muito nesse processo, é de pegar um espelho pequeno e à medida que você for criando as expressões, olhar para o espelho e reproduzir aquela fisionomia que você faz e tentar copiá-la em seu personagem. Agora, eu vou te dar mais uma dica. E essa é bem pessoal. Se você quer enfatizar uma emoção, exagere nas expressões. Se você quer demonstrar tristeza no personagem, acentue as características de tristeza. Se você quer demonstrar insegurança, acentue os traços de insegurança. Vai fazendo isso nas expressões de felicidade, dúvida, raiva e por aí vai. Lembre-se, a audiência vai assimilar as expressões e emoções antes de qualquer coisa. Bem pessoal, finalizamos por aqui a nossa oficina. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero dar meus parabéns para você que assistiu a todos os vídeos e continua praticando, continua exercitando. Eu deixei alguns arquivos aqui, como prometido, na descrição para que vocês possam exercitar e criar personagens por aí. Tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário que eu vou responder. Deixe o seu like. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que também eu vou deixar aqui embaixo. Beleza? Muito obrigado. E a gente se vê por aí. Quem sabe a gente cria mais uma oficina e vocês vão estar aqui para acompanhar a gente em todo esse processo. Beleza? Tamo junto. Bora criar. Bora desenhar. Forte abraço. Aí, ó. Fechou. Ficou breve, ó. O Acana, tá ligado? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, que se deixe. E eu dou parabéns ao pessoal. Que por me aguentar por cinco vídeos, a pessoa tem que dizer parabéns, viu? Quem veio de fora pensa que o cara é esquizofrênico. Eu fui naquele McDonald's lá, que tem um andar de cima, que parece um coffee shop. Aí eu tava lá, né, pô? Com o espelho assim, fazendo as expressões e tal. Aí o povo passava olhando assim, tipo, esse bicho é doido, esse bicho tá doido, tá ligado? Tchau, 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 tchau.